Entrevista coletiva com o técnico Marquinhos Santos, antes da partida do Juventude diante do São Paulo, um jogo que será realizado no domingo no estádio Alfredo Jacone. Marquinhos, a primeira pergunta é de Tiago Nunes, da TV Papo by Bit.com. Nos últimos dois jogos, o Juventude teve mais finalizações que os adversários. É o momento mais sólido da equipe nesse quesito de construção e criação no campeonato? Acredito que dentro do trabalho desenvolvido, nós falávamos algumas rodadas atrás de que era um conceito dentro da parte tática que precisava evoluir. E tendo as semanas abertas, foi possível trabalhar este fundamento, este conceito de jogo ofensivo que proporcionou nos últimos jogos uma melhora. E não só nos números, mas na qualidade das finalizações. Isso é visível, mas acredito que ainda precise evoluir pensando em uma continuidade, pensando em uma permanência de Série A e dentro daquilo que se pede a Série A. Então é um trabalho constante de evolução. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Qual você acredita que será a melhor postura para o Juventude nesse jogo diante do São Paulo? E qual a possibilidade de mudança no esquema para esse confronto? Bem, em relação à postura, nós temos que manter aquilo que estamos construindo dentro do Alfredo Giacone. Mesmo lá no começo em que houveram derrotas, nós tivemos uma postura agressiva, uma postura corajosa, e igualamos os confrontos, mesmo nas derrotas. E, sem dúvida nenhuma, nas vitórias foram determinantes essa postura aguerrida da equipe, essa postura no nível de concentração da equipe, para que pudéssemos construir a vitória no Alfredo Giacone, que nos dá uma segurança dentro da tabela de classificação. Em relação à quebra de sistema, não penso. Na quebra de sistema, nós temos jogado de uma maneira. O Juventude vai manter essa maneira de jogar, esse modelo de jogo. Eu entendo que o sistema tático passa por uma numerologia, e isso não comporta no modelo de jogo do Juventude. Nós temos um modo de jogar, um modelo de jogo. Independente da forma numérica em que a equipe entra em campo, nós temos muito bem trabalhado, muito bem conscientizado, aquilo que precisa ser feito com a bola e sem a bola. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. As três ótimas atuações recentes contribuem com a confiança para a manutenção do bom desempenho? Sem dúvida de que, quando traz resultado positivo e com boa performance, ajuda muito a confiança. E futebol, nós sabemos que é confiança. Passa muito por atleta acreditar naquilo que está sendo proposto. E o grupo de trabalho, os atletas, o nosso vestiário, tem se comportado de uma maneira digna, com muita entrega nos treinamentos. E essa entrega nos treinamentos, de semana bem elaborada, de semana de conceito de trabalho, com organização de trabalho, tem refletido nos jogos, né? E dentro desses jogos os resultados têm aparecido e a equipe tem evoluído. Então a gente precisa manter isso para que possa ter essa continuidade aí buscando bons resultados. Muito cedo ainda, né? O Nico chegou, está passando pelas avaliações, pelos exames, posteriormente as avaliações físicas. Então nós temos conversado com ele para saber a condição com a qual ele se encontra e aí sim planejar um momento adequado para colocá-lo dentro dos trabalhos mais efetivos e aí posteriormente sendo relacionado e dentro da necessidade, entrando nos jogos e um atleta que chega também para brigar pela titularidade. Pergunta de Gustavo Pasquale, Portal da Bola. Marquinhos, o Juventude encontrou seu padrão de jogo e a cada partida apresenta mais segurança na luta contra o rebaixamento. Ainda existem aspectos que necessitam de evolução para que a equipe atinja esse objetivo? Sem dúvida. É uma construção contínua, né? Em busca da perfeição, em busca da excelência. Então nós sabemos que chegamos num degrau acima daquilo que imaginávamos lá no início da competição, dentro dessa periodização. E a equipe, o grupo, os atletas vêm buscando essa evolução, não só de maneira individual, mas também da parte tática da questão coletiva. Então, aos poucos a gente tem evoluído, mas ainda tem lastro para que possa evoluir ainda mais. Pergunta de Tiago Nunes, da TV Papo Bybitcom. Bom, o Juventude enfrentou dois adversários do G4 nos jogos anteriores. Você acredita que o grupo achou sua forma de enfrentar esses adversários com investimento maior, equilibrando as forças dentro de campo? Os atletas têm essa consciência e têm essa coragem. São atletas que já jogam a Série A por um longo tempo, por um bom período. Então, dentro disso, eles têm criado essa coragem, essa personalidade com que a equipe tem enfrentado os adversários que encontram-se com um poder financeiro maior que o nosso, estrutural maior que o nosso. Mas a Juventude tem demonstrado que o trabalho em conjunto e aquilo que vem sendo desenvolvido por parte da comissão, dentro do meu modelo de jogo, daquilo que eu gosto, que apresento a eles, como estratégia em relação a cada adversário, eles têm comprado a ideia. E eu sou muito grato ao meu grupo de jogadores, que têm demonstrado muita entrega, muita dedicação e fazer o melhor sempre pelo Juventude e para o Juventude. Pergunta de Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Como você pretende utilizar o quinteiro? E o teste realizado com três zagueiros é uma alternativa para o início do jogo? É uma situação que nós temos construído, né? Nós temos trabalhado essa linha de três na primeira fase de construção. Então, foi trabalhar durante a semana, reforçado o trabalho, uma vez que nós temos a semana aberta, te proporciona, né? E essa questão de trabalhar conceitos de jogo, modelos de sistemas táticos, né? E isso faz com que nós possamos aí adquirir ganho. E esse ganho é a competitividade interna que se tem entre os atletas, elevando o nível para que possamos aí estar colocando o Juventude, quem sabe, numa outra prateleira. Então, a gente tem desenvolvido o trabalho, tem visto uma evolução. É aguardar as situações que se tem ainda para o confronto frente ao São Paulo, daquilo que possa vir também do São Paulo, para que possamos ser assertivos, né? Na estratégia de jogo, no sistema tático de jogo, mas o modelo de jogo do Juventude, ele não se altera. Então, independente da numerologia que se possa iniciar a partida, o modelo, ela permanece dentro daquilo que a gente vem construindo e evoluindo na competição. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. De que forma é possível neutralizar a qualidade ofensiva do São Paulo? E como explorar eventuais espaços que apareçam? Nós temos estudado, né? Temos apresentado aos atletas durante a semana e a uma equipe de uma dimensão gigante, né? É um peso de camisa dentro da sua tradição e jogadores decisivos de muita qualidade. Não pelo acaso, depois de muito tempo, conquistaram o título paulista e começaram o Campeonato Brasileiro Claudicante, mas vem se recuperando na competição. Então, nós temos que entrar num nível de concentração alto, encurtar os espaços quando o São Paulo tiver a bola e também saber nos aproveitarmos de quando nós recuperarmos a pós de bola e a tivermos, para que possamos atacar o São Paulo de uma maneira vertical, de uma maneira que possa oferecer ao adversário um desconforto. Eu acho que nós temos feito isso, né? Em especial dentro do Alfredo Giacone, não pode ser diferente. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. O Wagner vai ganhar continuidade no meio de campo? O Wagner vem trabalhando na ausência do Wesley. O Wagner tem evoluído em todos os aspectos, seja ele físico, tático, técnico e mental. E dentro da necessidade, e que eu entenda que as características dele, dentro da estratégia em relação ao São Paulo, seja importante, ele pode começar o jogo ou estrategicamente pode ser um jogador alçado no decorrer da partida, como foi frente ao Bragantino. Pergunta final de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. Passando pelas lesões e saídas de atletas, o Jumento de conseguiu manter o padrão de jogo e está se reforçando. É possível dizer que a equipe já passou pelo momento mais conturbado da competição? Não. Eu acredito que ao longo dessa caminhada ainda teremos um momento em que, normal, de queda de performance, e dentro dessa queda de performance, aí nós temos que estar muito alerta, né? Muito preparados para que possamos fazer essas trocas que são naturais, de atletas que possam ter uma queda técnica, física, tática ou mental, e colocar na equipe aqueles atletas que estarão numa crescente, né? E essa troca, ela vai gerar e vai acontecer durante a competição, inevitavelmente. Então, estrategicamente, a gente tem evoluído, os atletas que precisam evoluir, que serão importantes durante, ao longo desse segundo turno em especial, aguardando essa queda de performance individual que possa ocorrer e deva ocorrer ao longo do segundo turno, para que a gente, estrategicamente, possa fazer essas alterações e a equipe possa manter um modelo de jogo, um padrão de jogo, que já vem sendo construído e evoluindo durante a competição.